Qual era a diferença do Jesus que entrou em Jerusalém em cima de um burrinho e todos gritavam, Osana, para aquele Jesus que estava sendo julgado antes da crucificação? Eu vou te falar nesse vídeo. A diferença era a seguinte, aquele Jesus que entrou em Jerusalém em cima de um burrinho estava sendo apresentado ao público por um burrinho. Quem estava levando Jesus ao público era um burrinho, insignificante, que não aparecia. Quem apareceu ali foi o rei dos reis, o senhor dos senhores. Já o Jesus do julgamento, lembram que era ele ou Barrabás? E o povo escolheu Barrabás para ser livre e Jesus para ser crucificado?